A gestão de desempenho está longe de ser uma unanimidade, seja no meio empresarial, seja no meio acadêmico, nos relatos feitos. Por exemplo, o Edward Deming, um dos patronos, um dos principais autores, pensadores da gestão da qualidade total, ele foi um crítico severo das avaliações de desempenho, pelo menos da forma como eram feitas naquele momento histórico. Ele é um americano, foi um americano que ajudou com que o Japão se tornasse a nação realmente modelo, em termos do ponto de vista da aplicação da gestão de qualidade total. E ele definiu que a avaliação de desempenho era uma das sete pragas da administração de empresas e que ela não servia de nada, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar a filosofia da qualidade total, combinar padrões, ter padrões claros, acompanhar como esses padrões desempenham, as pessoas desempenham e alcançam resultados, dar feedbacks regulares, né? Tem bastante a ver com o propósito, com a natureza da gestão de desempenho e aí as empresas acho que tem que tomar bastante cuidado mesmo, as organizações como um todo, nesse entendimento de finalidades, entendimento de processo e fazer a conexão mais próxima possível do mundo real. Então, um gestor só vai ver valor numa avaliação de desempenho na medida em que ele consiga ver com que isso traga algum resultado pra ele dentro do que é esperado pro seu papel. E aí eu vou emendar a questão do papel gerencial, né? Essa é uma discussão e aí, de novo, pra tirar essa dicotomia de que tudo é diferente público-privado, não é tão diferente tanto no privado quanto no público, a gente percebe disfunções no entendimento do que que é ser gerente. Muitas vezes a empresa mesmo já acaba declarando que os gerentes são meros tocadores de processos, né? E que a pessoa está lá com RH, né? E isso não costuma ser a melhor forma de fazer a gestão até porque que tamanho de RH que precisaria ter, né? pra fazer esse tipo de coisa. Na verdade, o papel gerencial é um papel bastante amplo, abrangente e que vai trazer não só uma melhor remuneração, não vai trazer não só um status, um poder diferenciado de decisão, mas vai trazer responsabilidades muito sérias, responsabilidades muito importantes que geram impactos tanto no mundo micro da equipe dele. E quem quer ter uma equipe revoltada com o gestor? Quem quer ter uma equipe que também não é produtiva, que tá ali olhando pro teto sem fazer nada? Pode ter impactos, né? Nas outras áreas e aí os pares começam a ver esse gestor de uma forma negativa e impactos no próprio resultado organizacional, né? Então, como que essa conexão é feita? É um dos grandes desafios e é, muitas vezes, se a empresa não tem uma clareza de papéis gerenciais, essa é uma limitante grave aí para que o processo dê certo. Vamos entender também que parte das dificuldades que os gestores têm no setor público em específico vem do fato de que, em muitos contextos, esses gestores estão gerentes, eles não assumem necessariamente a identidade gerencial. Os casos variam, né? Muitas vezes, mesmo uma pessoa que assume uma gestão, ele acaba em outras gestões relocando como gestor, mas muitas vezes essa pessoa volta para a equipe. E se essas pessoas já entendem a avaliação como uma punição, como algo negativo ou só para cumprir tabela, esse padrão vai se repetir e o gestor vai ficar com muitos receios de ser um pouquinho só mais duro. Na verdade, ele vai ser bem complacente porque, na verdade, ele está no mesmo grupo. São muito mais colegas ali do que, necessariamente, há uma relação mais de gestor e avaliados e pessoas que estão aí sendo orientadas para o trabalho por eles. Então, este assunto precisa ser olhado mesmo, ele não pode ser ignorado. Uma chave para um gestor, ninguém quer ficar mal com a equipe, não é para isso que o processo serve. E ele conduzir bem esse processo. Alguns pontos-chave é tentar buscar combinar as expectativas bem no começo, ter momentos de diálogo informal, prático mesmo de dia a dia, em que ele vá balizando suas expectativas, atendimento ou não, ter a percepção dos incidentes críticos que justifiquem o feedback. Dar feedback todo dia também não é necessário. Às vezes, vai tomar um tempo e vai fazer com que as pessoas nem percebam o feedback, que é o mais relevante daquele que não é. Mas uma regularidade, uma disciplina. E acontecendo incidentes críticos, aí não entendo o crítico como necessariamente negativo. Mas pode ser tanto o negativo, o mau desempenho, quanto o positivo. Cabe ao gestor, independente de formulário, de sistema, entrar lá para registrar, ir lá e conversar com a pessoa, reconhecer que o desempenho foi bem feito, que a atuação foi boa ou não. E levar isso para o momento formal. Então, às vezes, e é impossível pretender que um formulário diga tudo e o que as pessoas estão fazendo e como tem que fazer. Não tem como fazer isso. Mas, pegando alguns fatores de avaliação ou competências. Trabalho em equipe. É comum que qualquer organização tenha um texto mais genérico. Cabe ao gestor conectar isso com o mundo real. Então, nessa atividade que eu gerencio, as pessoas, quando elas interagem em equipe? Quando que uma gera informação ou gera produto para a outra? A equipe está coesa ou não? Então, um fica sempre reclamando que o outro não passa informação e quer passar o trabalho para o outro. Então, aí que está a oportunidade. Não é lá, na hora de preencher o formulário, ler o texto e querer avaliar. E se o gestor saber que tem essa meia dúzia de critérios, de itens, que ele tem que estar observando nos fatos que ocorrem. Os fatos que vão dar a objetividade da avaliação e vão dar um conforto para que o diálogo sobre aquele ponto seja realmente um diálogo com base em dados reais, com base na realidade. Que aí fica difícil para uma pessoa que tem eventualmente cometido algum equívoco que não reconheça que isso ocorreu, porque o gestor fez o papel dele lá. Agora, o gestor que vai deixando solto, que deixa para o final, avalia todo mundo igual, de duas a uma. Ou ele realmente é visto como colega, né? Ou ele perde a credibilidade no momento seguinte. Ele vai o quê? Perder o compromisso das pessoas em dedicar o esforço logo de cara. Porque se alguém está se vendo como mais esforçado, está obtendo mais resultado e vê que a sua nota é exatamente igual daquele outro que ele vê como de baixo desempenho, qual o motivo que ele tem, então, para continuar se esforçando nessa direção? A não ser que seja um motivo intrínseco dos valores dessa pessoa, mas aí ele tem que ser bem resiliente com esse tipo de situação e não se importar muito com o que acontece com os outros, o que não é também o perfil mais típico. E por aí vai fazendo a gestão, né? Lembrando que a gestão é processo contínuo, né? Ninguém vai resolver o mundo num evento. Uma visão de gestão é o famoso PDCA, né? Planejar, executar, do du do inglês, controlar, avaliar, acompanhar, né? E aí você refaz o ciclo. A gestão de desempenho também tem que ter isso, tem que ter um planejamento. Nessa situação que eu estava abordando de passagem, né? O gestor que recebe tem que se apropriar no máximo possível do planejamento do gestor anterior e assumir isso para este primeiro ciclo como realmente a informação melhor disponível. E aí ele vai começando a contrapor com as suas visões e aí se ele continua com a equipe ele vai conseguir começar a lidar com mais autonomia sem precisar de recorrer ao gestor anterior. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto